Boca osam Sustenta Família, Láus Kanar Husimane Siradét Mãe Befezubarac, Mang Inclina An, E Vida Negócio Hori Geta Osam Sustenta Família Coordenadora Grupo Bermut tu Produção Oihan Local Domingos Mir Taramos da Cruz Baixoel Quinta-nei Iha Município Likisadehan Atividade Loron Loron, Eba Maxira Halau Ajuda Família Uma Larang Maxira Produz Aihan Local Arungi, Europe Estado Sucai A produção de selos são criptos, mas também quando a gente trabalha no mercado, a gente trabalha no mercado, quando a gente trabalha no Virgem, no Marungi, quando a gente trabalha, a gente trabalha com a companhia Ambalo, a gente trabalha durante o treinamento, a gente trabalha com rendimento, a gente trabalha com o partido político, então a gente trabalha com a economia, a gente trabalha com o rendimento para a gente produz. A gente trabalha com o programa de produção local, para a gente desenvolvemos o que faz a gente, a gente trabalha com a atividade, a gente trabalha com a linha de coordenação, para o Estado de Igualdade e Inclusão, a gente ajuda a gente na Rural. O Nébele Dudo reforça a Díaclio Conaba Produto Nébele Makiha. Ia Fatin Hanessan, Secretária de Estado de Igualdade e Inclusão, Maria José da Fonesca Monteira de Jesus Deham, Sirahili Fatin Likisá, Tamba Começa o 8º Governo, Rahu, Catac Programa Nébele Maksiraia, Louriba e Areia Rural. Tamba Némak, Sirahili Município, Atubele Realiza, Louron Feto. A minha filha Fatin Likisá, Tamba Começa desde o início do GEDAS, o 8º Governo, Rahu, a cara assegura que tem o programa de Sirahoto e que tem o Bairro, Areia Rural, Sirah. E a celebração do Louron Internacional Feto, é importante, também, ainda não é o início, o início da luta da Feto, Nébele Dudo na Igualdade. E o programa Nébele Maksira, no programa Nébele Importante, é uma abordagem integrada do gênero, serviço à instituição, estado atual à promoção de igualdade de gênero e instituição pública no privado, Sirah, Rússia Município, Likisá, Emeritiana Pinto, Carme Simenez, STL News.